O jogo que eu selecionei, jogo injogável, lançado há algum tempo, três dias, nunca, ninguém, na história da internet, botou as mãos nesse game maravilhoso. Alguém já assistiu o Lunei Tunis? Alguém? Apresento a vocês, jogos que... Obrigado, Debia, pelo saber que eu fiz, muito obrigado, Debia, pelo saber que eu fiz, jogos, né, que eu tô descobrindo aí há pouco tempo aí que existe, né, depois que eu descobri, né, apresenta a vocês, Lunei Tunis, eu não sei o nome do jogo, na verdade, então eu vou falar Lunei Tunis. Você que está no YouTube, já vai deixando o like, se inscreve no canal, manda um salve pra eles lá, gente. A gente ama vocês aqui, né, rapaziada lá, live ama, né, gente, a gente ama muito vocês, tá, a gente sempre fala bem de vocês, né, também é, então vai deixando aquele, né, todo mundo aqui ama vocês. Então vamos conversar, e é isso, vamos ver o que espera a gente aqui no Lunei. Bob Esponja, calça quadrada, de novo isso? Você é teu pai, desempregado, procurando emprego na porta da empresa, sabe nem o que fala. Meu Deus, outro Bob Esponja? Olá? 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 Olá! Olá? Ah, gente, por que ele tá assim? Por que eu não posso chegar perto dele? Por que eu não posso chegar perto de você, irmão? Você tá com algum problema comigo? Tá com algum problema comigo? Tá me ouvindo? Qual é o teu problema? Eu não tô te entendendo Cara, o que tá acontecendo com ele ali? Lula Molusco, o que aconteceu com você, Lula Molusco? Ué, o Come Clash Can, um restaurante De comidas Obrigado, eu quero Eu quero um... Só tem Uma parte? Me dá uma parte Por favor Eu vou sentar Eu vou estar sentado ali Tá? Que povo esquisito, cara Eu vim aqui comer Que tratamento é esse? Você sabe o que ele tem ali? Você sabe o que ele... Tá tudo bem aí, irmão? Irmão? Oxi Irmão? Ô, você viu o que ele fez ali? Ele morreu Ei, ei, ei O que que aconteceu com ele ali? Ele morreu O cara morreu ali atrás Você sabe de alguma coisa? Já vai sair Não sei Espere Entre lá pra... Ele mandou conferir, gente Vou conferir, né? Meu Deus, gente Que restaurante é esse? Pra quem não entende de inglês Ele mandou eu conferir O que que tava acontecendo, tá? Pra quem não entende nada de inglês Falou que o cara tava passando mal Falou pra pegar um balde de água Pra ele Né? Que até o peixe tá passando mal Aqui dentro do mar Então a gente vai pegar um balde de água Olá? Olá? É o Davi Eu vim... Puxa, a porta tá... Eu vim pegar água Pro peixe lá em cima Siriqueijo! Siriqueijo! É você? Daviadagens Está no local Homem de verdade Homem robusto Tô brincando, gente Aqui, achei O que que é isso, gente? É isso mesmo que ele me mandou buscar? Será que eu volto? Eu dou uma olhada, chat Dá só uma olhadinha, pô Tá trancado Não, é melhor não abrir aí Melhor voltar Tá caveira na porta, pô Já dizia o seu madruga Não, não é ketchup não, gente Não, não vou abrir não Abre Não, mas eu vi um bicho ali Eu só quero comer meu negócio e ir embora Não vou abrir não Aqui, irmão Trouxe... Ô, 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 ô Tira... O que que aquele cara ali tá fazendo? Só me daqui, maldito Só me daqui, miserável Aqui é a carne que tu pediu Tá faltando... Tiquem Pra tirar... Ele falou pra me buscar o pão, gente Que porcaria de... Irmão, eu tenho que buscar tudo? Cadê a comida? Tenho que fritar Eu tenho que grelhar minha própria carne E esse cara aí na porta? Faz alguma coisa Faz alguma coisa O cara tá na porta Meu Deus Eu tenho que ir embora daqui Mano, dá pra sair Cadê o peixe que tava ali? Não sabe, né? Vou grelhar minha carne Botar o pão Vou morrer, gente Eu acho Calma, tá quase pronto Pronto Pronto, no pão Bota o hambúrguer no pão Tô achando que eu vou morrer, gente Você acha? Tô sentindo, gente Entendeu? Eu acho que tão matando humanos aqui Eu acho que eu tô fritando uma carne de gente aqui Dá um jeito ali, por favor Eu tenho que ir embora Você pode abrir a porta, por favor? O hambúrguer tá aqui, ó E agora? Como que eu como o hambúrguer? Vou comer, né, gente? Eu fingo que não percebo Mas tudo está ligado Vamos pagar a conta e ir embora agora, gente Como que faz pra ir embora, irmão? 80 reais! Um hambúrguer que eu mesmo fiz Um hambúrguer que eu fiz até aqui Mas como que é possível isso? Você foi buscar a carne, o pão E ainda fritei E tem que pagar 80 conto 98! Tá aumentando o preço! Eu só tenho 100 reais Não, eu tenho 100 reais Tenho, tenho, tenho Eu vou pagar Para quem não entende inglês, gente Ele tá falando que Ele é fechado com nove dedos, né? Por isso que é o Léo Lula Que tá me atendendo aqui Eu tenho 100 reais Toma seus 100 reais O que é o Léo Lula? O que é o Léo? O que é o Léo? O que foi isso? Meu Deus, estão matando essas inocentas aqui! Ai meu Deus! Não, Blackton! O que que aconteceu com você, Blackton? Você tá totalmente no crack! Você tá bem! Eu tentei achar a fórmula secreta e falei miseravelmente! Vou achar a fórmula e nós vamos fazer esse trisal aí! Estão fazendo carne humana! É verdade, Blackton! A Idonte está trancada as portas, você tem que sair pelo local secreto! Gente, o Blackton falou que tá tudo trancado, que eu tenho que tentar sair pela saída! Que ele veio procurar a fórmula secreta e acabou sendo preso para quem não sabe inglês aí no chat! Gente! Inglês das ruas, exatamente! Raposo! Exatamente, tá? Meu Deus! Temos aqui um puzzle! Peixe estrela quadrado! Como que eu vou resolver isso, gente? Estrela ali no teto! Aqui temos duas bolas! Aqui temos umas caixas vazias agora, gente! É estrela, né? Será que eu tenho que pegar aquela estrela lá? Como que eu pego aquela estrela ali, gente? Acho que nem... Ó! O que que eu faço, Plankton? Me ajuda, Plankton! Meu Deus, gente! Ó! Mais uma estrela! Não dá pra mexer nos números! Não dá pra clicar nada! É uma senha? Conta? O que que eu faço, gente? Não sei o que fazer! Ó! Três peixes! Duas estrelas! Quadrados! Um quadrado! Dois, três, quatro! Correto? E redondo! Só o boga do Plankton! Não tem nada redondo aqui, né? Não! Duas bolas redondas! Né? Quatro com a minha! Seis com a do Plankton! Seis bolas! Você tem ovo, Plankton? Pra botar na conta ali da porta? Ou você é só um piques mesmo? Vira aí! Vira aí, Plankton! Não! Não vira tanto não que você tá todo retorcido! Vai vazar aí! Você já tá preso! Já tá todo lascado aí! Vai se lascar mais ainda! Tá! Como que eu boto assim aqui agora, chat? Três peixes! Correto? É isso mesmo? Três peixes! Estrela! Uma! Duas! Correto? Correto! Ok! Agora... É... Qual que era o próximo? Quadrados! A gaiola conta como um quadrado ou não? Ó! Um quadrado! Dois quadrados! Dois quadrados! Três! Quatro! Cinco! Seis! Redondo! Um redondo! Dois! Três! Redondo! Um, dois, três! Um, dois, três! Não funcionou não! Tá! Acho que eu errei o quadrado! Isso é um retângulo! Amigão! Quadrado é... Quadrado, cara! Quadrado! Lady Gaga, amigão! Lady Gaga! Pelo amor de Deus! Quantas caixas tem aqui? Uma caixa... Duas, três, quatro! Ou tem uma ali embaixo que conta? Cinco! Quatro ou cinco caixas? Todo mundo tá falando cinco! Ok! Cinco caixas! Cinco caixas! Redondos! Um... Não, aqui... O da porta não conta, né? Acho que é muita loucura! Vamos colocar essas duas bolas! Duas bolas! Dois! Setenta... Nossa, que engraçado, Bruno! Setenta, setenta! Ai, que você é engraçado! Do homem de trinta e oito anos assistindo live! Que engraçado! Duas bolas! Por que que não tá funcionando, pô? Onde eu tô errando? Estrelas, gente! Duas estrelas! Duas estrelas! Uma ali! Duas aqui! Onde você está vendo outra estrela? Eu sou uma estrela? Caixa! Caixa! Só tem duas bolas na caixa, gente! Não tem estrela na caixa! É quatro caixas mesmo, eu acho! Não é quatro caixas, é o que então? Será que esse redondo conta? Meu Deus! Ih, bugou! Nossa, buguei o jogo! Não consigo sair daqui! Não consigo sair daqui! Que raiva! Todo jogo comigo isso acontece! Bugou, gente! Não consigo sair daqui! Cara, por que todo jogo é sempre a mesma coisa comigo, cara? Todo jogo! O do Paul foi a mesma coisa! O do Bob Esponja 2 lá bugou! Tem que fechar, gente! E abrir de novo! Não acredito, cara! Será que vai começar do zero? Limitado! Não, o jogo bugou, gente! Felizmente! Tomara! Desgraçada! Cara, eu vou ter que fazer tudo de novo! Não acredito, cara! Bob Esponja, calça quadrada! Vamos lá, gente! Speed One! Primeiramente, vai ter um peixe aqui! Rapidamente, rapidamente! Tudo rápido! Chegar, vou pedir meu hambúrguer! Baba, eu quero um hambúrguer! Hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer! Hambúrguer humano! Beleza! Aí o peixe vai gritar! Aí eu volto pra cá! Aí eu venho aqui! Aí eu vou comer! Ele vai ficar enchendo o saco ali maluco! Aí vai passar o tempo! Não vai acontecer nada! Aí eu vou continuar olhando pra ele! Vou esperar! Espera, 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 espera! Aí vai dar uma tosse! Aí eu levanto! Ah, tem o pé! Tem! 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 Volto, 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 volto. Abra aqui, abra aqui, abra aqui, abra aqui. Volta aqui. Aí eu vou falar com ele. Ele vai falar pra me fritar minha própria carne. Pra depois me cobrar uma fortuna. Ele já tá aqui pra me matar. Aí eu vou botar a carne no fogo. Aí eu vou pegar o pão. Vou esperar a carne fritar. Speed one! Mano, infelizmente o jogo bulou, tá? Tem que apertar devagar. Porque esses jogos são extremamente mal renderizados. É igual o Paul, cara. Carne pronta. Bota o pão. Aí vamos lá comer. Aí tem que falar com ele. Não tem que falar com ele. Tem que sentar. Aí o Lola Molusco tá... O Patrick tá maluco. Eu levanto. Aí eu vou falar com ele. Ele vai cobrar 100 reais. Eu vou ficar discutindo com ele. Vai cobrar e tal. Eu vou falar que eu só tenho 100 reais. Aí vai aparecer logo quem? 3, 2, 1. E voltamos a estaca zero novamente. Voltamos a estaca zero novamente. Vamos lá. 3 peixes. 4 comigo. 1, 2, 3, 4. Estrelas. Calma. Vocês estão me falando a senha? 3, 5, 6, 1. Vou escutar vocês. Ok. Vou escutar vocês. 3, 5, 6. 3, 2. Calma. Tem muito número. 3, 2, 4, 2. 3. 2. 4. 2. Tem certeza, gente? Tem certeza que é 3, 2, 4, 2? Meu Deus. Vocês não sabem, gente. Gente, caixa. 1, 2, 3, 4. É isso. Vai. Não é isso. Não é isso. Não pode errar 3 vezes. Vamos começar do zero. Peixes. 3 peixes. Estrelas. 2. 1, 2. Lá em cima. Caixas. 4. 1, 2, 3. 4. Mas na lógica, é para ter uma caixa aqui embaixo. Então é 5 caixas. É isso? Ok. Está todo mundo confirmando que é 5 caixas. 5 caixas. Ó. Eu vou fugir daqui, seu bosta. E você vai ficar aí, ó. Que nem um coitado. E eu voltarei por você, Plankton. Voltarei por você. Se eu não voltar, você vai ter que ir infelizmente, meu amigo. Sua vida vai acabar aí. E agora, gente? Direito... Eu tento a porta da caveira ou volto? Eu vou embora. Eu vou pegar... Calma, eu vou soltar o Plankton. Não dá. Está trancado. Está trancado. Eu queria soltar o Plankton. Valeu, Claudio. Valeu pelo sub, Claudio. Cave. Procura a chave. Será que isso aqui... Eu vou soltar o Plankton. Eu vou soltar o Plankton, gente. Xiii. Eu não vou abandonar ele, não. Sou homem de verdade. Será que ele vai me trair? Ele está com o cara que vai trair, cara. Vai, não? Você vai me trair, Plankton? Eu estou arriscando a minha vida para te ajudar. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo, irmão. Me ajuda a te ajudar. Eu sou um homem bom. Você faria isso por mim, eu tenho certeza. Por que você está parado? Vai embora. Vai embora daqui, Plankton. Que cara é essa, Plankton? Vai embora, Plankton. Obrigado por me salvar de nada. Let's go. Vamos embora. Por favor. Vamos embora, irmão. Vai na frente, irmão. Vai na frente, Plankton. Sua cara está estranha. Vai, Plankton. Vai embora. Não, para de me seguir. Segue a tua vida. Segue a tua vida. Não, 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 não. A gente vai morrer junto. Vai embora sozinho. Não, Plankton. Vai embora sozinho. Vai e segue a tua vida, miserável. O que eu faço com ele, gente? Eu vou morrer se ele continuar me seguindo. Se você continuar seguindo, eu vou te matar, Plankton. Vai embora daqui, vai. Some daqui. Some daqui, some daqui, Plankton. Some, 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 some. Eu não te quero. Meu Deus, você atravessa a parede. Fique em silêncio, tá? Não faz barulho, não. Não fica com essa cara, não. Você está me assustando. Ó, as carnes vêm daqui, ó. Eles estão matando pessoas e colocando... E está descendo aqui. Vamos tentar ver se tem alguém vivo lá. A gente tem que subir, tá? Teu filho parece você. Cala a boca, cara. Olha para isso. Olha para a minha cara. Plankton, está trancado, Plankton. E agora? O que a gente faz? Igual aonde? O pé de cabra. A gente tem que tentar abrir alguma coisa, Plankton. Baixei a Twitch. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por baixar a Twitch. Por me ajudar a ser um streamer maior. Sai! O que eu faço com o Plankton, cara? Plankton, eu não sei o que fazer. Lixeira. Será que a lixeira tem alguma saída, gente? Plankton, eu tive uma ideia. Lixeira. Eu não li isso no chat. Essa ideia veio de mim, Plankton. Vem comigo. Ou ele entra na ventilação? Você prefere lixeira ou ventilação, Plankton? Você não tem personalidade, né? Eu vou mandar em você mesmo. Entra na ventilação e confere lá se tem alguém lá em cima. Não quer entrar, não? Então vem aqui. Plankton. Plankton, tenta entrar. Tenta. Tenta. Não dá pra entrar na lixeira, Plankton. E agora, gente? E agora? Caveira? Achei uma ventilação. Vamos subir aqui. Vem comigo, Plankton. Vai dar certo. Sobe aqui. Sobe aqui na minha mão. Sobe, animal. Alguém deixou a porta aberta, Plankton. É nosso momento. Vem, vem. É aqui que fica o chefe. Vem, Plankton. Calma. Fica calmo. Você tá muito nervoso, Plankton. Você tá falando muito. Fica quieto, tá? Fica quieto. A fórmula tá aqui. A fórmula tá aqui, Plankton. Vem. É o que tu quer. Vem. É, Plankton. 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 Onde você tava? Onde você tava? Onde você... Você tá me traindo? Onde você tava, desgraça? Onde você tava? Você tá me traindo, seu maldito. Eu salvei a tua vida, maldito. Me segue aqui. Me segue. Me segue. Me segue, Plankton. Vou pegar a senha sozinho, gente. Ele vai me trair. Ele vai me trair. Qual que era a senha antiga? 32, 52, né? Onde você tava? Eu vou abrir o cofre lá. Nós vai dividir, tá? Isso. Fica de olho na porta aí. Fica de olho na porta. A gente é amigo. A gente é amigo. Vou matar ele. Vou matar, vou matar. Tem que matar ele. 52. Ué, não era essa senha, gente? Não. 70, 70. 70, 70? Cara, qual que é a chance de ser 70, 70? Aí, será que eu segui 70 de novo? Será que eu segui 70 de novo? Não é isso. Vou voltar lá pela senha. Plankton. Plankton! Eu esqueci a senha. Eu acho que é a mesma senha de lá. Vamos voltar lá e ver lá, tá? Vem comigo, Plankton. Você não tava fazendo nada estranho não, né? Eu salvei sua vida, Plankton. Eu salvei sua vida. 32, 52. Vem, Plankton. Eu fingo que não percebo. Mas tudo está interligado, gente. E essa porta aqui? Fica aí, me espera aí. Essas caixas aqui, Plankton. Calma, gente. Era 32, 52, né? 32. 52. 58, 9? Como vocês sabem que é 59? Tá, vou tentar. Tá nessas caixas aqui, tem certeza? Não tô vendo nenhum número aqui. Deixa eu ver se é 50, 98 que vocês estão falando. Vou confiar em vocês. 50, 98. O que vocês estão falando? Ah, 50, 89. Desculpa. Meu Deus. Calma, calma, Plankton. Calma, calma, calma. Não pega ainda, não pega ainda. Não pega ainda, tá muito cedo. Blackton! Blackton! Não! Não! Meu Deus! Bobby! Blackton, não! Meu filho Ai meu Deus Que que aconteceu com você Bob? Meu Deus Não, 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 não Ah não, 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 não Senha, 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 senha Senha, qualquer senha gente Qualquer última senha chat Qualquer última senha pelo amor de Deus Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Ah Não Não, eu vou virar carne Meu Não 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 Era isso Out Out mais Q Mais G Mais E Mais O Mais P To exit game Out mais Q Mais G Mais E Mais O Mais P Are you Not Suri Ou You Ent To exit game No Aqui qual que é a pergunta gente Se eu gostei Se eu gostei do jogo Yes Yes So you Are not Suri Tati Are suri Você quer sair do jogo Você tem certeza que quer sair do jogo? Eu boto Eu boto yes Ou não Yes No Yes Be know you Met you Be know you For fuck's sake Let me go Oxe Oh Eu não sei inglês Eu não sei nada de inglês Eu sou um bosta Eu sou um bosta É isso que eu sou um bosta É isso que eu sou Tristeza Mano Que tristeza Rapaziada Eu acho que eu nunca falo isso Mas eu queria pedir pra vocês Pô Me segue na Twitch Tá É onde as lives Onde tudo isso aqui acontece É a minha live principal Eu queria ser o primeiro da Twitch Será que um dia eu chego nisso? Sei lá Eu queria dar um futuro pra minha família Incrível Mas sem vocês eu não sou nada Se vocês puder Tentar curtir a live Na Twitch Que é a plataforma principal Me segue Me ajuda Me ajuda Por favor me ajuda Tentar curtir a live 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 Tentar curtir a live